Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Adriana Rodrigues e é um prazer ter você aqui no nosso canal Chocolate é Alegria! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo doçura! Me acompanha? A receita de hoje é um glacê de leite em pó, muito fácil de fazer. Para isso nós vamos precisar uma medida de leite super gelado, a mesma medida de açúcar, eu medi os 150 ml de leite, então a gente faz assim na mesma medidinha os dois. 4 colheres de leite em pó, de qualidade, da marca de sua preferência, 1 colher de emulsificante, aquele para sorvete, e essência a gosto, eu gosto de colocar umas gotinhas de essência de baunilha. A gente vai misturar o leite em pó no leite e vamos colocar ele no congelador, para usar só quando ele estiver quase cristalizando assim, sabe? Bem geladão mesmo. Misturamos o leite em pó no leite e vamos levar ele lá no congelador. Deixei uma meia horinha lá no congelador, está começando a cristalizar bem geladinho o nosso leite, com o leite em pó misturadinho já. A gente vai colocar na batedeira, estava congelandinho, assim é bom. Colocamos a nossa medida de açúcar, é sempre um por um, leite e o açúcar. Colocamos uma colher de emulsificante, uma colherzinha bem cheinha. Eu coloco algumas gotinhas da essência, a gosto, tá gente? E vamos bater. Bate na velocidade baixa, para misturar os ingredientes. E daí vai aumentando até a velocidade média para alta, tá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom para confeitar e com sabor muito gostosinho também. Então é isso aí a nossa receita de hoje. Um beijão e até o próximo vídeo. Se gostou, deixe aí o seu like e se inscreva no nosso canal. Beijos!